Um jogador que fez duas partidas excepcionais, é o capitão do time, é o cara que se mostra muito mais responsável até de tempos anteriores, ele realmente abraçou esse... E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida pro jogo. Eu não sabia dessa informação, né, e entregou pro Flamengo aí uma partida brilhante, se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante. Tem tu fazer uma mexida que nem o Filipe Luiz fez, embasado em alguma coisa, ele não caiu do céu e pensou muito rápido. Ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas, na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido, ele foi muito ligeiro. Tinha uma tensão pelo pouco tempo de trabalho, né, Pli? Pita, quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então eu tava escapando dessa questão, Pli. Cara, é jogo de jogadores grandes, né, porque o Flamengo tem, a gente sabe disso, e o Atlético também tem, né. O Atlético tem jogadores ali, Hulk, Paulinho, Arana, enfim, jogadores que têm condições de fazer um enfrentamento justo ali. Eu olho... Salve nação, saudações! Galera, temos aqui um corte do programa Resenha da Rodada, falando tudo sobre a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Então, meus amigos e amigas, já quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Deixe o seu like, costumeiramente, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Falou do Mengão, eu trago aqui, galera. Então vamos lá para o vídeo, sim, bora! O assunto será um 0x0, com muita história para contar. Para dar uma resumida, capita, vamos começar do minuto 27 do primeiro tempo, segundo jogo semifinal da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. Vamos começar a analisar a partir da expulsão do Bruno Henrique, meter o pé na cabeça do Mateuzinho. E aí, capita, dali para frente, como é que você enxergou a classificação rumo negra? Boa noite! Boa noite, Plirra! Boa noite a você, Luiz, Luga, Prasão, boa noite a todos. É um lance que poderia ter mudado a história do confronto, né, Plirra? A expulsão do Bruno Henrique, um atacante, e a gente vai analisar também a leitura que o Felipe Luiz teve no momento, né? Surpreendeu muita gente, mas dentro da leitura dele foi algo que funcionou, porque ele pensava do confronto. O Corinthians não soube aproveitar esse homem a mais, né? E aí, no debate, né, eu pelo menos tenho uma ressalva, até na escala, muita gente falou das modificações do Ramon Dias, né, que não surtiram efeito. Eu já tenho uma observação com relação à escalação do Corinthians. Você acha que largou mal? Eu acho que sim, Plirra. Eu acho que essa... Então já mergulha nessa. É minha opinião, né, lógico que cada um tem a sua, olhando pro confronto, o Corinthians já entrou na partida com uma desvantagem, mas assim, a minha observação, Plirra, é a maneira como o Garro se situa no campo, nos melhores jogos do Corinthians. E eu acho que ele funciona muito bem quando o Corinthians joga com quatro homens no meio campo, né? Então eu acho que ali o Garro estaria mais próximo da área, muitas vezes fazendo ali quase um, né, um ponta de lança, um segundo homem de ataque ali. E aí até a gente conversou um pouquinho, eu entraria com o Carrijo no jogo, né, pelo lado direito. Você sacaria um dos extremos e colocaria o Carrijo? É, na minha opinião sim, porque o Corinthians ganharia força no meio campo, liberaria um pouco mais o Garro pra realmente pensar nas jogadas criativas, né, ofensivas do Corinthians. E se você precisasse de um cara pela beirada, o Carrijo poderia fazer essa função, porque ele faz isso muito bem. É um cara que ocupa o lado direito e que também tem uma movimentação do meio campo. Mas como a gente fala sempre no programa, né, o resenha é às segundas-feiras, às 11 da noite, então é baseado não em antever o que poderia acontecer, mas em cima do que aconteceu no jogo. Então eu acho que o Corinthians já saiu, na minha opinião, com uma formação que não favoreceu. O Yuri também, sem ser a referência, parece render melhor, né? É isso, porque aí você, como eu falo, quando você empurra o Carrijo um pouco mais pra beirada, talvez em alguns momentos o Yuri não precisava ser aquele cara de referência, né? Teria o Romero ao lado dele, que na minha opinião deveria ser o Romero. O Tales Magno foi muito bem nas movimentações, mas a gente até falou sobre isso, né? A estrela do Romero brilhar na arena, o que não aconteceu nesse jogo. Enfim, esse é o lado do Corinthians. E o lado do Flamengo, que se portou muito bem, mesmo com o homem a menos. E o personagem principal acabou de passar na nossa tela, né, que é o Gerson, né? Um jogador que fez duas partidas excepcionais. É o capitão do time, é o cara que se mostra muito mais responsável, até de tempos anteriores. Ele realmente abraçou esse... E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida pro jogo. Eu não sabia dessa informação, né? Você passou pra gente um pouco antes aqui. Vileca Zagrande, já ontem deu essa notícia. O cara que tava com febre, né? Como você falou, acordou mal e entregou pro Flamengo aí uma partida brilhante. Se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante. Mas o Gerson, na minha opinião, foi a figura principal desses dois confrontos. Algum dos quatro aqui já acordou muito mal num dia de jogo importante e as coisas acabaram saindo muito bem. Começou mal e terminou bem o dia? Eu já. É? Quando, Fábio? Contra o Goiás, Copa do Brasil. Também descordei muito mal, com febre. E acabei fazendo um gol. É? E esse gol classificou o São Paulo? Não. Depois teve o outro, né? É. Foi 2x0 aqui e ganhamos... Ah, foi a ida. É, foi a ida. Já na última passagem pelo São Paulo? Já na última. Ah, tá sério. É. Eu me lembro de um clássico na Turquia, que a gente da seleção via de um jogo na China e a gente se intoxicou. Vários jogadores, intoxicados mesmo com comida. Eu fiquei dois dias com suor na cama, né? Não pedi nem andar. Só queria o clássico, né? Eu tinha vergonha de pedir para não jogar. Vergonha de pedir para não jogar. O time todo estava na China. Não, na seleção uruguaia jogou na China. Na seleção, você estava voltando na seleção. Voltando na seleção, pegamos vários jogadores. Então, isso é grande, né? Grande mesmo. De ficar com... Pardimos muitos quilos, ouro, né? E eu tinha vergonha de pedir para não jogar e joguei, né? Mas estava morto. Fui na sombra. O jogo acabou 0 a 0. E não teria manchete. Boa labor defensiva do time, né? Mas na verdade, não. Na verdade, fui na sombra, né? Não como o Gerson, que estava doente e chegou muito, né? Já cheguei doente, mas nunca com esse rendimento, né? Esse é o problema. Esse é o detalhe. Não, é bem. Já não gostei, tá? Não. Luga, se você faz... Se você faz uma partida similar à do Gerson, você ia ter que comer esse peixe estragado toda semana. Você vai ter que comer esse peixe estragado. Você vai ter que comer esse peixe estragado toda semana. Aí também. Ficou, né? Foi... Eu considero, Pras, das melhores atuações individuais da temporada. Não só da Copa do Brasil, assim, ou não só do passado mais recente, segundo semestre, da temporada. Eu estou exagerando? Não, por exemplo... E tem a questão, que eu também não sabia, desse mal-estar. E tem a questão da dinâmica do jogo, né? Porque uma coisa é fazer um grande jogo, 11 contra 11. Outra coisa é fazer um grande jogo com a situação que estava no momento. Se desenhando ali. Sem praticamente atacante, né? O Corinthians tendo maior posse de bola. Então vamos nessa, então. Tentando pressionar o Flamengo. Eu fiquei surpreso quando vi o Felipe Luiz nem tanto tirando o Gabriel Barbosa, mas tirando o Gabriel para colocar o Fabrício Bruno, tendo o Flamengo perdido o outro atacante, o Bruno Henrique. Na hora, o que você achou, Pras? Eu também. Eu não esperava. Até nós estávamos comentando se fosse o contrário. Se o expulso fosse o Gabigol, era mais ou menos aceitável ou previsível que ele mantivesse o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem uma dinâmica melhor que a do Gabigol. Mas eu falei, acho que contigo antes do programa, né? É legal quando a gente tem, quando acontecem coisas assim que fogem da normalidade, do senso comum, porque te fazem pensar. Não necessariamente para concordar, mas te fazem pensar e tentar entender. Foi o que a gente começou no grupo lá, a mandar mensagem um para o outro, para perguntar o que achavam, né? E aí saem várias perspectivas. E eu falo com o Fábio, não tem certo ou errado no futebol. Tem resultado. Não, tem resultado, mas, ô Lugano, mais do que isso. Tem tu fazer uma mexida que nem o Filipe Luiz fez, embasado em alguma coisa. Ele não caiu do céu e pensou isso. Foi muito rápido, né? Mas tem uma estratégia por trás. E ele já havia falado, depois ele reforçou na coletiva de ontem, mas do jogo do Fluminense, da derrota, pós-derrota, ele, num momento ali, eu até peguei, por acaso, prestei atenção nesse trecho da resposta, ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas, na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido, ele foi muito ligeiro. Prestei atenção pelo pouco tempo de trabalho, né? É. O treinador com mais tempo de trabalho, a gente entende que ele pode trabalhar em outras situações que não sejam as situações corriqueiras. Porque no Brasil, o cara não tem tempo para treinar. Ele vai treinar uma possibilidade que pode vir a acontecer? Normalmente, ele se preocupa com as coisas que acontecem com mais frequência. Mas, é o que eu estava falando para o Lugano, eu acho que é interessante porque tem o resultado, óbvio que tem. Se ele não vencesse, provavelmente ele seria muito criticado. Mas, a estratégia dele tem um porquê. Tu pode concordar ou discordar, mas tem um porquê da estratégia por trás, da mudança. Eu acho que ele já, como a gente conhece bem o Felipe, e eu acredito muito no que ele fala nas coletivas, porque passa muita verdade. Eu acho que a gente sabe que é um cara que estuda o jogo e com certeza, não vou dizer que ele pensou exatamente se o Bruno Henrique fosse expulso, mas foi tão rápida a mudança que ele já tinha desenhado na cabeça dele se isso acontecesse a formatação do time, porque a decisão foi muito rápida. Acho que pegou todo mundo de surpresa. E aí, a leitura que ele tem com relação ao posicionamento que o Flamengo manteve com a entrada do Fabrício Bruno, acabou se tornando algo que chamou a atenção, porque o time se encaixou de uma forma que a todo momento ele não sofreu riscos. Então, assim, ele deu um pouco mais à beirada do campo para o Corinthians, mas sabia que tinha três homens bem posicionados, caras de boa estatura, o Pulgar também acabou se fixando ali na frente da área e por dentro o Corinthians dificilmente iria conseguir encontrar. Linha de cinco ali. Exatamente. Então, assim, foi uma atitude corajosa, como a gente falou, porque se o Flamengo, como o Lugano, aí é o que o Lugano está falando. Mais de Simeone que de Jesus. O resultado do jogo é isso. O resultado tem muita interferência, porque se o Flamengo acaba sendo eliminado, a cobrança em cima dele ia ser muito grande. Você tirar um atacante, aí eu acho que é mais um ponto da coragem dele. Lugano, normalmente a gente chama um treinador de corajoso quando ele coloca atacantes. Nesse caso, ele tirou todos. No Brasil, corajoso tem que ser quando você planteia um jogo defensivo para ganhar um jogo. Se ele faz ali uma mudança trivial, a responsabilidade de uma eliminação seria toda na conta de quem? Do Bruno Henrique. Expulso com 27 minutos ali numa imprudência. Ele acabou dividindo a responsabilidade, não foi? E muito treinador faz isso, né? Se protege ele antes que o resultado, né? Então, até nisso, o Felipe foi diferente. Obviamente que foi das coisas tácticas que atrás da Europa, obviamente, né? Ele jogou, se futebol por 10 anos. Ele é treinador faz 15 dias, mas ele jogou como com os melhores do mundo por 10 anos consecutivos e essa escolha... E ele fala aí isso, acho que essa escolha vem de aprendizado dele na Europa, né? De toda a experiência e a bagagem que tem esportivo. Dio certo, deu resultado, até porque o Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil, mesmo sendo reserva, está entrando no melhor zagueiro do Brasil e também a saída de Gabigol, que é um jogador que não tem muito percorrido no jogo, com 10 jogadores, ainda vai se sentir muito mais, então também tem muita coerência em tudo o que fez. Eu não acho algo tão diferente, né? Até por minha forma de ver o futebol. Coragem ele teve, sim, porque ele não se protegeu, né? Como muitos treinadores fazem, principalmente mais malhaco, mais experiente, que primeiro se protege ele e depois ver o melhor para o time. muito cedo, imagina, antes da primeira meia hora de jogo. Você ficar sem nenhum atacante. Vou dar uma opinião. Se você tomou gol, pode colocar o atacante. Rápido, né, Plirra? Não deu para ver o que aconteceu no jogo. Você não vai ficar sem atacante, tudo show, depois você tomou gol. Vou dar uma opinião, Plirra. Eu acho que isso aí foi treinado, até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso. Não, não, Luiz. Não foi treinado, não. Isso é Fontanho. Porque não é possível. Deu muito certo e estava muito encaixado. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso, talvez ele já tinha pensado deixar o Bruno Henrique de atacante, que é rápido. Se o Corinthians tivesse uma postura diferente, tivesse atacando, massacrando, sufocando, ele ia ter que fazer alguma coisa. Se ele não foi, deixe o Bruno Henrique de atacante, que é veloz, tira o Gabigol, fica defensivamente. Tranquilo. Bruno Henrique correria, talvez pode ser uma coisa até treinada e pensada. Ele diz na entrevista que fez a linha de cinco e claramente pensou, vou dar a bola para o Corinthians. Qual foi o maior demérito do Corinthians na tua opinião? A maior falha do Corinthians? Falta de coragem. Tinha que colocar dois extremos nos dois laterais, dois atacantes pelo meio, porque um zagueiro vai pegar, cada um vai sobrar um. Fica o garro de meia, avança todo mundo, ganha o meio e está precisando fazer gol. Vamos arriscar, vamos para cima, vamos sufocar, vamos jogar o Flamengo para trás. E não foi o que aconteceu. O Gerson sozinho dominou tudo com o Arrascaeta, que não estava muito bem, Dela Cruz também não estava muito legal. Dela Cruz pior que o Arrascaeta. Pior que o Arrascaeta. Mas o Gerson, com os apoios, ficou jogando cômodo. Passagem do Wesley. O prazo, o André Kfuri falou uma coisa ontem no NN Pass, muito interessante, eu concordei na hora, que qualquer corintiano no planeta, se tivessem, antes do primeiro jogo, vendido a seguinte situação, o seguinte pacote, vocês vão perder por um gol de diferença no Rio de Janeiro e aos 27 minutos do primeiro tempo do jogo de Itaquera, vocês vão ficar com o jogador a mais em campo. Aceita? Todos aceitariam. Todo mundo aceitou. E eu tenho certeza que quem ontem estava assistindo o jogo sem compromisso clubístico, na hora pensou, hum, agora a coisa azedou para o Flamengo. Mas eu acho que, na minha opinião, são duas coisas, é a questão individual, o Corinthians não tem um jogador de lado de campo que desequilibre, que tenha a força no um para um, que poderia desmontar a linha, poderia criar alguma instabilidade no setor defensivo do Flamengo e concordo também com a parte tática. Eu acho que o Ramon poderia ter arriscado um pouco mais ou precisaria arriscar um pouco mais, porque o Flamengo estava sem centroavante, tu não precisa ter uma linha com quatro lá atrás, com dois zagueiros, porque tu vai ficar sem referência. Tu podia botar algum jogador que tivesse uma qualidade para se incorporar ao meio campo, para daí tentar ganhar superioridade sobre o meio campo do Flamengo. E assim, o Corinthians, eu acho que tecnicamente faltou a inspiração para conseguir, porque o Flamengo estava muito bem postado no 25, tu olhava no jogo, a linha bem postada, o meio campo fechado, só que aí, como é que tu faz para furar isso? Tu tem que tentar largar o campo o máximo possível, que já não é fácil, porque são cinco, mas tu precisa jogar individual. E o Corinthians não tinha jogador com essa característica ontem do jogo. Eu acho que o maior detalhe foi o Garra. O Garra é o jogador que pode fazer diferença. Ele estava muito longe. Eu vi muita gente falando hoje, comentando, o Garra esteve muito abaixo. O Garra, a gente assiste o jogo com um olhar mais clínico, lógico, a gente gosta do futebol, ainda assiste. O Garra, ele deu passes muito bons, mas para trás do meio campo. Isso que me chamou a atenção. Até a hora que ele dá um tapa na bola o Garra, ele clareia uma jogada e você fala, mas ele é muito diferente. Só que é uma jogada que parece que não produz nada, porque está muito longe. Você acha que o Fagner deveria ter entrado em algum momento? O Fagner tem esse poder ofensivo que o Luiz está falando, de bater lateral com lateral, de jogar lá com uma ganha mais de profundidade. O Corinthians com esse posicionamento, o Flamengo já com um a menos, tirou o centroavante. Por que o Garra veio tão para trás? Por que ele jogou tão atrás? Orientação do treinador ou posicionamento tático ou então uma situação de conforto dele? O passo dele é bom. Esse é o erro. O que eu falo é assim, o Corinthians começou com uma formação. E aí, nessa formação inicial, o Garra tinha uma responsabilidade de meio campista mesmo, de cobrir alguns espaços. Até para você mudar essa chave, para você mudar o seu posicionamento, eu acho que isso que faltou para o Corinthians. Você entender que o Flamengo tinha um jogador a menos e você, como o Luiz falou, você começar a empurrar um pouco essas linhas mais para frente. Mas quando o Corinthians entra com o Garra mais central, mais um pouco mais posicionado e três atacantes, na minha opinião, você tira qualquer chance de surpreender o adversário. quando o adversário. Porque o Flamengo já encaixa as marcações com três atacantes. Isso já está encaixado. Então, qualquer jogador que você vai mudar, você não consegue mais surpreender o Flamengo. Porque a gente sabe como é que é. O tempo vai passando, as conexões vão acontecendo, os encaixes. e para você furar esse bloqueio é mais complicado. Eu acho que você entrar com o Garra realmente na criação e dois atacantes em algum momento pedisse a entrada de um terceiro cara, eu acho que isso poderia surpreender o Flamengo. Depois que o Flamengo se estabilizou, parecia que nada surpreendeu. O Cointas colocava jogadores e o Flamengo continuava funcionando da mesma forma. O Ramon Dias errou na escalação do Maracanã, quando ele coloca Garro e Coronado juntos e errou na escalação do Itaquero. Na escalação é isso. Na minha opinião, sim, Plirra. Sim, Capita. Quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então eu estava escapando dessa questão. Plirra, é jogo de jogadores grandes, né? Porque o Flamengo tem, a gente sabe disso, e o Atlético também tem, né? O Atlético tem jogadores ali, Hulk, Paulinho, Arana, enfim, jogadores que têm condições de fazer um enfrentamento justo ali. Eu olho para o Flamengo um pouco mais favorito. Eu acho que com o elenco que tem, né? Que é um elenco, acho que é um pouco mais completo, né? Em todas as posições, o Flamengo, na minha opinião, tem um elenco um pouco melhor. E tem a questão do Felipe Luiz também, que eu acho que tem uma motivação dos jogadores de, né? Primeiro o trabalho do Felipe, entregar um título. A gente percebe uma mobilização diferente do Flamengo do que se via com o Tite, mesmo sendo um curto espaço de tempo. Então, eu vejo o Flamengo um pouco favorito, mas é um confuso gigante. Tem mais um ponto no Atlético, né? Que vai estar envolvido na semifinal da Rampen, na Copa Libertadores. Aliás, amanhã mostraremos com exclusividade nove e meia. Nosso Fábio Santos está lá, vai ser um dos membros da transmissão, vai comentar o jogo. a partidaça na área e na MRV entre Atlético Mineiro e River Plate, a ida dessa semifinal. Sempre traz algum tipo de sequela, né? Eu sempre acho que, obviamente, o Atlético hoje está em dois frentes muito importantes. Eu não vejo favoritismo, muito equilibrado, muito igual. Se o Atlético passar a final, eu acho que perde um pouco essa fome ou essa estar mentalmente focado. Então o Flamengo tem que torcer para o Galo na Libertadores. Eu sempre tive essa impressão quando eu jogava, inclusive depois, por a experiência e por o resultado que eu tenho visto. Quando você perde, você vai com faca nos dentes para a última oportunidade que você tem. Você tem dois frentes grandes, importantes, você focaliza mais na maior, que em este caso é a Libertadores, né? Então se eu fosse flamenguista, eu torceria para o Galo vencer o River, né? E vai chegar na final com um pouco menos de, principalmente, concentração no foco total, né? Emocional, que isso não se controla. Isso é do ser humano, é do jogador e sai de dentro, né? Não é controlável. Não tem um jogador, um treinador que possa treinar isso aí ou um coaching que possa falar para você se concentra a mano ou igual na Copa do Brasil que na Libertadores. Isso é do jogador, principalmente sul-americano. Se fosse um inglês, um alemão, né? Um italiano que são mais frios, teria a mesma concentração. Um sul-americano não consegue. A outra semifinal da Libertadores começa a ser jogada na quarta-feira, também aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. É, galera, o bicho vai pegar. Lembrando, hein? Este programa, a resenha da rodada, foi gravado na noite de segunda-feira, antes do jogo entre Atlético Mineiro e River Plate. Hoje, quarta-feira, sabemos o que aconteceu. O Atlético Mineiro atropelou o River Plate. 3x0, galera. Para mim, o Atlético Mineiro já está na final da Libertadores da América. Para você, depois desse jogo, tem favorito? Flamengo ou Atlético Mineiro? Tem favorito? Vai ser jogão. Eu acho que vai ser um jogo bem parecido, bem igual, cara. As duas equipes são boas. Flamengo tem muitos problemas de lesões, né? De La Cruz está fora, galera. Foi apontada uma lesão na coxa dele, né? E ele vai perder as finais da Copa do Brasil. Além de Bruno Henrique, que foi expulso, né? Pulgar também vira desfalque na reta final, porque ele recebeu o terceiro amarelo. Então, o Flamengo está bem desfalcado. Pensa bem, fora aqueles que já estão lesionados. De La Cruz fora, Bruno Henrique fora e o Eric Pulgar fora. Daí você pega Cebolinha, Luiz Araújo, aí você pega o Pedro. Olha quantos desfalques o Flamengo tem, galera, para essa final. Se o Galo for para a final da Libertadores, tudo indica que vai, né, cara? Tudo indica que irá, né? A não ser que aconteça uma tragédia lá na Argentina, o River Plate vai e amasse o Galo, né? Meta lá 3, 4 a 0, vai para os pênaltis e passe, né? Não acredito nisso. O River Plate está jogando mal. Não é só na Libertadores, tá? Esse jogo da Libertadores é mais uma prova do que o River Plate está jogando mal. Ele também vem jogando mal no campeonato argentino, né? Ah, galera, e amanhã, quinta-feira, às 3h da tarde, tem um sorteio de mandos de campo da final da Copa do Brasil. A CBF irá fazer ao vivo às 3h da tarde no canal CBF TV, tá bom? Vamos acompanhar e vamos ver se o Flamengo joga no dia 3 de novembro em casa ou fora de casa. As duas datas são dia 3 e dia 10 de novembro. Lembrando que dia 14 tem data FIFA, a Seleção Brasileira joga. Então, é até bom que esses jogos sejam antes da data FIFA, senão o Flamengo estaria mais prejudicado ainda, né? O Galo também estaria porque eles têm jogadores convocados também. Mas é isso, muito obrigado a todos, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri